Seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula anterior a gente falou sobre a teoria de suporte-resistência, o que define de fato o suporte-resistência, que são três coisas. É uma região de interesse, tanto para compra ou venda, tanto quanto para realização de posição, ordens pendentes ou proteção daquela região. Então eu te falei sobre toda a teoria de como isso funciona e agora a gente que você tem que fazer é gastar tempo com essa habilidade de encontrar bons suportes e boas resistências dentro de um ativo. É isso que vai definir a tua consistência. O trader consistente é o trader que sabe encontrar regiões, boas regiões de suporte-resistência, onde o preço vai ter uma grande dificuldade de romper aquela faixa. E quando rompe aquela faixa, você vai aprender na próxima aula, ainda assim se torna uma boa região para você poder trabalhar nela. Então é muito importante que você gaste tempo em desenvolver a habilidade de encontrar bons suportes e boas resistências. A gente está aqui dentro do ativo Magazine Luiza, Maglu 3. Estamos em 60 minutos. Raider, por que 60 minutos? Lembra que eu falei para vocês que quanto maior o tempo gráfico, mais informações se tem e por se ter mais informações, você acaba tendo maior previsibilidade do próximo movimento. Você não vai operar em 60, mas as marcações é bom você fazer em 60, em 30, até no gráfico diário. Daí você vai ajustando para os tempos menores, tá? Bom, aqui a gente tem a visualização do dia 13, está marcado aqui embaixo, 13 de outubro, até o dia 22. Uma coisa muito importante de ser vista aqui também é que esse tipo de movimento, por exemplo, do dia 18 ao dia 22 aqui, ó, isso aqui é um movimento completamente atípico, tá? Quatro dias de movimento do mercado, ter uma queda de 20%, tanto para baixo quanto para cima, é algo muito atípico. Então a gente está passando por um período aí difícil na economia nacional e acaba tendo esse tipo de movimento, mas esse movimento é um movimento atípico. Isso aqui, teoricamente, é um estado normal. Ó, ele tem uma queda no dia de 3%, no outro dia ele volta aí para uma alta de 3%, no outro dia se mantém praticamente no zero a zero. Então isso aqui, teoricamente, é um dia normal. Aqui já é um movimento atípico. Então é muito importante também que você tenha essa, esse feeling, né? Ele vai se criando com o tempo, de perceber quando o mercado está tendo um movimento de amplitude maior que o normal. Mas vamos para o que interessa, suporte e resistência. A gente vai marcar aqui em 60 minutos. Uma coisa também que é de extrema importância é você ter percepção que suporte e resistência não é uma linha exata. Tudo bem que a gente marca aqui uma linha, mas não é essa linha dos 14,61 que é a nossa resistência, tá? É uma região próxima de 14,61. Então a gente vê, por exemplo, aqui nesse ponto, ó, que chegou até em 14,55, mas aqui continua sendo uma resistência. A gente vê que esse pavio, ele passou um pouquinho até 14,64. Ele continua sendo uma resistência. Então a gente vê uma resistência aqui, uma faixa de preço de praticamente 10 centavos. Então isso aqui é de extremo valor e se você já tiver conhecimento disso, você já vai se colocar na frente de muitos traders que vê suporte e resistência como linha. Não é uma linha, é uma faixa próxima da linha. Então vamos lá. Aqui a gente vê que o preço tem uma certa dificuldade de rompimento. Aqui a gente vê também que, ó, assim como teve uma base aqui, quando rompe essa base, ele se torna uma resistência. Aqui, teoricamente, era um suporte. Pode ver, trabalhou daqui até aqui. Rompeu, depois se tornou uma resistência. Então vocês vão aprender isso na próxima aula, chamado pullback. Mas vamos focar aqui em suporte e resistência por enquanto. Ó, só nesse dia aqui, com essas marcações, você já conseguiria ganhar dinheiro. Então você marcou praticamente nesse dia para operar no dia seguinte. Aqui você teria vendido, aqui você teria comprado, aqui você já teria feito dinheiro. Tanto na compra, quanto na venda. No dia seguinte, de novo, você teria feito a compra, teria ganhado dinheiro. Aqui a gente já encontrou uma base, teria vendido, teria ganhado dinheiro. Então já que seriam aqui dois dias de ganho, praticamente quatro trades de ganho. Vamos vir aqui para frente para a gente poder verificar o que está acontecendo no dia 25, que é hoje, tá? Vamos marcar as regiões do dia 21, para você ver que funciona muito. Vamos lá. A gente marca aqui a base. Do 79, seria praticamente um suporte. Aqui em 13 e 14, aqui em 13 e 57, aqui em 12 e 28. Pronto, a gente marcou até o dia 21. Vamos marcar aqui também, que por isso teve uma dificuldade de romper essa parte aqui de 12 e 60, mais ou menos. Aqui a gente está em 60 minutos. Vamos agora para 15 minutos, para a gente poder verificar isso de forma mais perceptível. E olha que interessante, quando a gente vai para 15 minutos, você realmente enxerga a dificuldade que o preço esteve de romper aqui. A dificuldade que o preço esteve de romper aqui entre 14 e 40, tá vendo? Então isso aqui é uma ótima resistência. Quando o preço voltar para essa região, agora ele está lá embaixo, se torna um bom ponto de venda. Principalmente a gente que trabalha com day trade. Aqui em 13 e 14. Olha essa região, essa faixa de preço. Como teve dificuldade de romper. Então tudo isso aqui é um suporte, ó. Aqui é um suporte. Aqui a gente pode ver também, ó, uma faixa de preço muito importante, muito interessante. Aqui. Mas vamos se atentar agora no preço atual. Vamos vir aqui no dia 21, como se a gente fosse operar no dia 22, ó. Olha que interessante. Pronto. O que a gente percebe, ó? A gente percebe que aqui o preço teve dificuldade de romper. Aqui embaixo teve dificuldade de romper. O preço veio até aqui em cima, teve dificuldade e trabalhou dentro dessa amplitude. Aqui de baixo. Quando a gente vai para o dia seguinte, olha que interessante. O preço, ele já nasce na nossa resistência e pum, a gente poderia fazer uma venda. Aqui já ganharia 4% aí, mais ou menos. Lembrando que como é um day trade, você pode entrar alavancado, então você entra ganhando 1 centavo. Se você entrasse aqui em 12,60 mais ou menos, e saísse aqui em 12,30, seriam 30 centavos de ganho. A 10 reais o centavo, 300 reais. A 20 reais, 600 reais e assim por diante. Quando a gente continua o movimento, ó, a gente já vê que aqui embaixo, agora se tornou, a gente tem outro suporte. O mercado vem, toca, lembra que aqui era um suporte, ele rompeu, depois vira uma resistência? Ó, tocou, subiu um pouquinho e já voltou. Tocou de novo, voltou, estourou, pum. Quando estoura, ele busca onde? A nossa outra resistência. Buscou a outra resistência, olha que loucura. Buscou a outra resistência, pum, voltou até 12,28, buscou o nosso suporte, pum. Estourou. Aí vem até aqui em cima e volta a trabalhar. E ó, agora a gente vem pro dia de hoje, é a mesma coisa. Então a gente achou bons pontos de trade. Olha que loucura. Quando a gente vem pro dia seguinte, é a mesma coisa, ó. Nasceu no preço, tum, desceu aí, vamos ver quantos centavos. Vamos colocar do 40 até os 70, vamos até os 75 aqui pra ficar mais fácil. Ponto, 35 centavos, é 10 reais e 350 reais. Mais uma vez aqui, ó, suporte, ó, tocou, foi até nessa região de cima. Mais uma vez. Então, aqui se ele romper, provavelmente busca onde? Aqui em cima. Se ele vier aqui até aqui embaixo, posso fazer uma compra. Se ele vier aqui, melhor ainda seria a compra. Então, basicamente, isso é um suporte, uma resistência. Você vai em, por exemplo, 60 minutos ou até aumenta um pouco mais o tempo gráfico, e vai encontrando faixas do preço onde ele tem muita dificuldade de rompimento. E vai diminuindo o tempo gráfico. Aqui a gente parou em 15 minutos. A gente pode ir pra 5. E, ó, a gente vai ajustando esse suporte e resistência. Quanto menor o tempo gráfico, mais você ajusta, ó. Posso colocar aqui também. Tá vendo aqui? Posso colocar aqui. O ideal é que você não coloque muito um próximo do outro, tá? Senão você vai fazer trade toda hora. Quanto mais extremidades, melhor pra você trabalhar. Então, deixa aqui, vamos deixar em 5, os de 15 mesmo e os de 1 hora. Bom, então aqui a gente já encontrou bons suportes e resistências dentro desse ativo. Agora é só trabalhar em cima dele. Uma coisa muito importante é você entender que não vale muito a pena você pegar muitos toques. Então, por exemplo, aqui como a gente pegou esse primeiro toque aqui, ele teria descido, pegaria essa compra, pum, aqui já não vale mais a venda. Porque ele já veio, já tocou aqui, ó, praticamente 1, 2, 3, 4 vezes. Ele já tocou 4 vezes nesse ponto. Raida, mas não tocou exatamente na linha, mas tocou na faixa. Então, ele já pegou liquidez pra ele correr o movimento. Aqui de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, já não vale mais ficar comprando aqui. A gente poderia ter comprado, rompeu, estourou, buscou liquidez lá em cima, voltou pra baixo. Então, é muito importante que você não fique pegando muitos toques, tá? Marcou suporte e resistência, pega 3, 4 vezes no máximo. Já tá excelente 4 vezes. O melhor ainda é se você pegar a primeira e a segunda vez. Então, coloca isso na sua cabeça. O bom trader é o trader que busca a melhor oportunidade do dia pra fazer um trade. O dia de hoje, ele já nasceu numa boa região pra gente vender. E depois teve aqui, ó, uma excelente compra, em 12,28. E foi até, vamos ver como tá aqui, 12,53. Vamos arredondar pra 12,50. E aqui, 12,30. Então, seria praticamente 20 centavos. Esses 20 centavos a 10 reais já é 200 reais. Entendeu? 200 reais. Quanto tempo? Uma horinha. Lembrando que aqui é o mercado de ações, então ele é menos volátil, tá? Poderia explicar pra vocês em mini índice, mas ele é um pouco mais volátil. Então, eu prefiro que vocês treinem bastante no mercado menos volátil, que é o mercado de ações, depois vocês vão pro mercado mais volátil. É o mercado do mini índice. Fechou? Gente, na próxima aula, a gente vai falar sobre rompimento. Vocês vão ver a parte teórica do rompimento, que é isso que eu acabei de falar pra vocês, que ele toca muitas vezes, por exemplo, aqui, ó. Tocou muitas vezes, chegou, 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 chegou. Uma hora já é inválida essa faixa do preço e ele vai romper. Realmente é isso que acontece. Então, te aguardo na próxima aula. A atividade dessa aula é você abrir qualquer ativo aí, você mesmo buscar com o mercado cru, sem ser mercado real, ir marcando o suporte e resistência lá do fundo, vai indo pra frente, ver se respeitou, ver se você realmente tá encontrando boas faixas de valor de suporte e resistência, e depois você dá uma treinada no simulador. Fechou? Tamo junto. Então, e até a próxima aula.